Aí rapaziada, ao véio de volta aqui pra falar um pouquinho sobre as questões de técnico do São Paulo Futebol Clube, né? E se você não é da resenha, não entra não. Tá aqui o véio, junto com a KTO, pra nós dar uma discutida aqui, se será o técnico do São Paulo. Não é fácil ser São Paulino, né? E por isso que o véio sempre fala, se você não é da resenha, não entra não. Ser São Paulino é sofrer mesmo. Que nem começou o campeonato, já perdemos dois titulares, né? Um foi pulou o muro, o outro foi vendido o Beraldo, e agora perdemos o técnico e tamo aí na caça de técnico. Agora a moda é, perder um técnico, mandar um técnico embora, se faz entrevista via computador, que nem nós estamos fazendo aqui, né? O cara liga lá pro técnico, se for estrangeiro, senta um tradutor do lado e o negócio vai e vem embora, né? Ontem, não foi precisado de tradutor, o entrevistado foi Pedro Marquins, né? Pedro Marquins, ele é técnico lá, já foi técnico do Rafinha na Grécia, tricampeão lá pela Grécia, tá no Catar. Só que a multa rescisória dele, falaram que é 10 milhões de euros, não sei, mas diz que é alto. Vamos ver, então, se o São Paulo não paga direito de imagem pra jogador, vai pagar a rescisão pra técnico? Não pode, né? E o técnico nosso, Dorival, a CBF vai pagar 2 milhões, como nós somos amadores, né? 2 milhões de reais, né? Perdemos, né? Se tivesse ainda uma multa bem grande, era uma beleza, né? Mais 2 milhões, a CBF, pá, bum, e acabou, né? E foi embora, Dorival. E deixou lá numa situação difícil, hein, Dorival. Puta que pariu, cara. São Paulo, um time desse, fica numa situação disso. Hoje, o entrevistado foi Luiz Zubelbia, técnico da LDU, né? Tá desempregado, tá livre do mercado, entende bem da portuguesa, é um argentino, né? E acredite se quiser, até o nome do Caçapa, que tá na Bélgica, já foi cogitado no Murubi, né? E do Tiago Carpini também, que tá na Juventude. Desses 4 nomes que o velho falou, o melhor seria o Luiz Zubelbia. Porque tá desempregado, não tem multa, é um bom técnico, já foi campeão de tudo, né? Mas aí, entra o que chama-se fator São Paulo Futebol Clube. Qual é o perfil de técnico do São Paulo Futebol Clube hoje, de atual diretoria? É um técnico que tem que ser paizão, um técnico que tem a personalidade forte, um técnico que já tem a vivência muito no futebol, né? O Tiago Carpini já não tem tanto, né? Então, um técnico que entenda a linguagem dos jogadores de São Paulo. E o zum, zum, zum no meu ouvido hoje, pum, pum, pum. Com uns amigos meus lá do Morubi, pum, buzinou no ouvido de um técnico chamado Abel Braga. É, ninguém fala de Abel Braga, né? O velho tá quase se cravando que pode ser Abel Braga, hein? Abel Braga, outro trabalho, foi diretor do Vasco da Gama, né? Salvou o Vasco da Gama, lá foi demitido do Vasco porque entrou a parceria nova, né? E vai fazer o quê, né? Ele já foi campeão da Libertadores, já foi campeão mundial com o Internacional, tem muita cancha. E eu acredito que Abel Braga seria um bom técnico para o São Paulo. Tem o mesmo jeitão de Dorival, mesmo jeitão, certo? Desculpe aí. O mesmo jeito de Dorival. É paizão, nego tem personalidade, tem um currículo muito bom e sabe muito do futebol. Pra mim, Abel Braga seria uma ótima opção. Cravaram no ouvido do velho, mas vamos ver, né? Sabe como que é o São Paulo Futebol Clube. E o velho fala também, ó, se você não é cadastrado na KTO, se cadastra na KTO. Meu filho vai deixar aqui marcadinho e vai lá. Primeiro cadastro que você fizer, primeiro. E a primeira aposta, se até 100 reais você ganha 20% de bônus. Com a palavra VEIO. Na hora que você fizer o cadastro, vai lá, vai tá lá. Cadastrar a palavra, pá, VEIO. Cupom de desconto, VEIO. Tá lá, KTO. Obrigado, rapaziada, KTO. Agora o velho tá com tudo no ano de 2024. Então, velho, Luiz e o meu dia. Pode ser o técnico do São Paulo, mas o cravo vai acontecer. Vai ser Abel Braga. Então, zumbinando no ouvido. Abel Braga. Mas tudo pode acontecer, né? Pode mudar, pode vir... Pode tantas coisas acontecer no São Paulo, porque no futebol brasileiro é assim. Um abraço a todos e o velho volta a qualquer momento quando anunciar o novo técnico do São Paulo. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia pra hora que tá escutando esse vídeo aqui. E quarta-feira o velho vai tá em salto no jogo lá. Então, vamos lá assistir a copinha lá. Vamos ver como que vai ser o jogo lá em salto. Quero conhecer o campo lá. Um abraço a todos e tamo junto. O velho em missão extraordinária. A hora que anunciar o novo técnico do São Paulo Futebol Clube. Um abraço a todos e um bom ano, hein? Um abraço a todos e um bom ano, hein?